E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há dois dias atrás. Eu tenho pedido muito ao Senhor, mostra-nos Senhor como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há dois anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim, você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo, essa dimensão, o inferno se prepara. Daqui a dois anos, Ele disse, serão liberados sobre a terra um exército das trevas. Que virá com grande fúria, para arrasar a terra. Clame! E Ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. 2023, final de 2022, Ele me levou, me mostrou o dia, o momento, que aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cabaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes, para destruir. Então, eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza, dos 27 estados, das 5 regiões. E eu preciso, comunicar a vocês. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer. E Ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. Segunda Crônica 7, 14 e 15. Segunda Crônica 7, 14 e 15. E hoje, Ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Eu comecei a ver. Era uma mesa. E essa mesa, alguns anos atrás, num arrebatamento. Ele me levou para que eu soubesse como ação das trevas, para me combater através da intercessão. E essa, exatamente, é essa mesa. E nessas duas noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso. Eles começaram o... Que dava uma ordem ali na ponta daquela mesa, dizia. Aumenta! Aumenta! E vinha como pedaços de madeira. E aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E de repente, aquele ser das trevas se levantou. E Ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando que sumiu. E de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser, na ponta da mesa, Ele disse, é hora, assim, de ação, 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 ação. Ele gritava, ação, ação. Parte, olha só. Parte já está dominada. Mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original, Ele dizia assim. Concretizar é parar parte desse povo. E Ele dá uma gargalhada e diz. Mas é pequena parte. Porque muitos já se foram. E Ele disse. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar. Mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte, dobra o joelho e impede os planos. E Ele gritava. Eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena. Acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia. Porque é pouco. Já passou. Acaba com as consagrações. Repetir e dizer. Mas é pouco. Já passou. São poucos. Temos que acabar com esse pouco. Vai a casa. Atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor. Eu vou dizer o que eles diziam. Ele disse. Atormenta o cachorro. Atormenta as crianças. Tira a paz. Peste na empresa. Faça confusão no trânsito. Mas Ele o rava. É rápido. Impeça. Impeça. Impeça essa turma. Essa pequena turma. De continuar de joelhos. Impeça. Estratégia. Ele gritava. Estratégia. 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 Visita as casas. Visita o leito. Põe confusão entre o casal. Porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Destrói. Fiquem na porta. Das igrejas. Distraia eles com conversas. Com fofocas. Para que eles não dobrem os joelhos. E diziam. O tempo é curto. O tempo é curto. E de repente se apresentou uma escada descendo assim. Naquele ambiente. Uma escada. Desceu correndo vários demônios. Demônios correndo. E eles voltam. Assim. Com os braços assim. Flechas. Com lanças. Muitas lanças. Muitas lanças. Vocês não tem noção. Muitas lanças. Aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser é ela. Pegue as lanças. Saiam. 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 Lance as lanças contra eles. Perturbam. Perturbam. Mexe nas emoções. Mexe nas emoções. E ele gritava e batia. Eles não podem dobrar os joelhos. Mas curioso. Eles podem até orar. Mas não podem dobrar os joelhos. Porque os joelhos dobrados vai nos impedir. E de repente. Aqueles monstros. Aqueles bichos. Com aquelas coisas de lanças. Eles saiam correndo. Uma grande porta se abriu. E eles saiam correndo. E ele dizia. Tem pressa. Tem pressa. Tem pressa. Rodeia a terra. 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 Eu volto desse momento. Sem fôlego. Meu Deus. O que é isso? Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí ele diz. São tão poucos. Que dobram os joelhos. Antes de descansar o corpo. São tão poucos. Que dobram os joelhos. Antes de se levantarem. São tão poucos. Que falam comigo. E não dobram os joelhos. São poucos que dobram os joelhos. De repente. Eu disse. Eu vou mandar uma mensagem. Para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular. Chega uma mensagem. De um número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir. Uma irmã. Pastora. Pastora. Faz mais ou menos. Duas horas. Que eu estou orando. E Deus. Mandou eu. Mandar essa mensagem. Para você. Eu não tinha o seu telefone. E Deus me disse. Fala com a fulana. Peça o telefone. E aí eu começo. A ouvir o áudio da irmã. A mesma coisa. As mesmas coisas. Que o Espírito do Santo. Me levou a ver naquela noite. As mesmas coisas. Fala do cachorro. Fala das coisas. Fala da emoção. Fala das igrejas. Fala dos joelhos. E ela gritava. Pastora. Eu não tenho acesso ao povo. Mas Deus disse. Que você tem acesso ao povo. Que você tem acesso aos líderes. Diga a eles. Põe ao povo de joelhos. Põe ao povo de joelhos. Põe ao povo de joelhos. Eu fui tão impactada. Aquela madrugada. Meu Deus. Vocês são os primeiros. Que eu estou tendo. A oportunidade de compartilhar. De dizer para vocês. Nossos joelhos precisam dobrar. Você precisa dobrar os joelhos. Ou levantar as mãos. Nós precisamos jejuar. Porque essa caça. De demônio da nação. Diz a palavra. Só sai. Com jejum e oração. Humilhar. Orar. Clamar. Se quebrantar. Oração. 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 Eu ponho meu relógio. Várias vezes ao dia. Para despertar. Só para eu. Clamar ao Senhor. Sabe. Chegou o tempo. Onde ninguém. Pode te impedir. De clamar ao Senhor. Aonde você estiver. Eu digo algo aqui. Talvez na empresa. Você não consegue. Porque não pode. Mas quantas vezes. Você pode achar. Até engraçado. Ou ridículo. Mas quantas vezes. No dia. Você entra num banheiro. Você aproveita esses momentos. Estende as suas mãos. Dentro do banheiro. E clama ao Senhor. Sabe. É vigilância total. Não é orar apenas. É vigiar e orar. É chegar na sua sala. Pegar os seus filhos. Desde pequenos. E colocar eles de joelhos. Porque a voz dessas crianças. Chegarão. Vão ultrapassar. Ultrapassar. Todas as barreiras infernais. E vai chegar ao trono do Senhor. Nas classinhas das crianças. Ao começar os seus cultos. Eu me lembro. Que as pessoas chegavam na igreja. Não falavam com ninguém. Primeiro. Falavam com Jesus. Dobravam o joelho. Hoje. A gente senta do lado que a gente conhece. E troca assunto. E conta história. E aí o pastor pega a palavra. Ou quem vai dirigir. Irmão. Silêncio. Tratamos de tudo. Vamos ser sinceros. Perdemos a reverência. Está na hora de voltar. Nós estamos tendo a chance de voltar. E o Brasil. Tem a chance de voltar. Através de você que está aqui. Seja um. Seja dois. Seja três. Não importa. Você. Vai. Incentivar outras pessoas. Você vai trair outras pessoas. E nós precisamos. Porque os dias são maus. Não adianta lamentar. Não adianta ficar. Senhor. O que está acontecendo? Por que Senhor? Para que Senhor? Para que nós voltamos a casa do oleiro. Nós temos falado. Virá um grande avivamento. Virá um grande avivamento. Avivamento. Sem recomeço. Sem arrependimento. Não existe. Precisamos nos humilhar. Diante do Senhor.